Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, acabou de sair, eu tô no meio de uma viagem, então tá meio difícil de eu ficar fazendo vários vídeos ao mesmo tempo, como eu sempre faço, mas eu prometo que a partir de segunda-feira as coisas vão voltar ao normal. E aí, tô no meio aqui de um lugar, estou em Brasília neste momento, no Brasil, né? E, cara, acabou de sair uma notícia, assim, bombástica, que não é 100% garantido, que é verdade, porém, já dá indícios muito claros de que, um, a gente vai ter o elenco do Quarteto Fantástico revelado muito em breve e que, provavelmente, a gente já tem as quatro pessoas do Quarteto Fantástico definidas. Belezinha? Eu vou falar sobre isso agora, quais são esses nomes, quem são essas pessoas, o que eles já fizeram e, provavelmente, qual vai ser o papel deles nesses filmes. Mas, antes, deixa o seu likezinho aí, deixa também os seus comentários sobre o que você acha dessa escalação. Não esquece também de se inscrever no canal, que é importante. Se você quiser ser membro do canal, tem um Seja Membro aqui também, que você pode ajudar bastante, beleza? Vamos lá, o Quarteto Fantástico, filme que é dirigido por Matt Shackman, né? O cara aí, diretor de WandaVision, que era pra ser de Star Trek, aí saiu, voltou pra fazer esse filme, voltou pra Marvel pra fazer esse filme. Ele vai estrear em 2025, começa a ser filmado no começo do ano que vem e, provavelmente, tem agora os seus quatro principais atores definidos. Segundo, um insider que é muito influente hoje em Hollywood e, basicamente, acertou quase tudo nos últimos anos, que é o MyTimeShineHello, um perfil no Twitter que, muito provavelmente, é de algum repórter muito grande aí, que, obviamente, usa esse codinome. E ele foi a mesma pessoa que acertou os três, que falou pela primeira vez sobre os três Homem-Aranha, foi a mesma pessoa que falou sobre o Professor Xavier no Multiverso da Loucura e vários outros grandes furos de reportagem. E agora, o MyTimeShineHello confirma o seguinte. O Quarteto Fantástico será formado por estes atores que você está vendo agora. Reed Richards será interpretado por Adam Driver. A Sue Storm será interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Margot Robbie, a Arlequina. E teremos Paul Mescal, que é o ator do momento em Hollywood, que vai estrelar o Gladiador 2. Isso vai acontecer em 2024 também. Ele seria o Tocha Humana. E aí, teremos, por último, a grande confirmação, né, que a gente tem um tempinho que a gente não fala sobre isso, mas que o David Diggs, um cara conhecido, um ator que não é tão conhecido no cinema ainda, ele dubla agora o Sebastião em Pequena Sereia, tá? Ele é também famoso por ter feito a peça Hamilton, e ele seria o Coisa, tá? O David Diggs é um ator judeu, né, que teria essa conexão já direta com o personagem do Coisa também. Então, assim, tem muitas coisas pra falar sobre esse elenco, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é que eu acho um baita de um elenco, tá? O maior nome aqui, o nome mais famoso, com certeza, é a Margot Robbie, tá? E aí, quando eu digo o maior nome, não é só por ela ser a atriz mais conceituada que tá aqui, mas nome em Hollywood, sabe? Porque ela é realmente uma produtora de primeiro escalão, ela vai estrelar a Barbie agora, ela é a produtora de Barbie também, ela fez Aves de Rapina como Arlequina, mudou o jeito de você olhar pra Arlequina como uma personagem nos cinemas, e ela também fez Tônia, foi indicada ao Oscar, ela fez, foi indicada a vários outros, na verdade, outros prêmios, ela fez Globo de Wall Street, que foi o papel que levou ela ao estrelato, e ela é, com certeza, uma das maiores atrizes do momento, se não for o maior nome feminino que a gente tem hoje em Hollywood. Adam Driver, um ator sensacional, que sempre foi colocado aí no meio dessas discussões, né, pra ter um papel em Quarteto Fantástico, que muita gente falou que ele testou primeiro pra ser o Senhor Destino, né, o Doutor Destino, onde ele seria o Doctor Doom, e ele seria o Victor Doom pra ser um vilão, mas que, na verdade, parece que o papel dele acabou sendo o Reed Richards. Eu acho uma ótima escolha, acho ele um ótimo ator, e acho que pode funcionar muito bem, tá? E ele, assim como o David Diggs, já é um ator de casa, né? Ele já está na Disney, ele fez Star Wars como Kylo Ren, então, seria muito tranquilo de ter esse cara ali dentro, e eu acho que ele está procurando grandes papéis para ser o grande protagonista. Ele tentou fazer isso em 65, um filme que foi produzido pelo Sam Raimi, mas é muito ruim, não deu certo, e ele mistura muito os tipos de filme que ele faz, né, filmes independentes e mais de arte, digamos assim, como ele fez o Casa Gucci, que eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu adoro o Casa Gucci, ele fez o Ruído Branco da Netflix, fez História de Casamento com o Noah Baumbach, um baita ator, gente, baita ator, baita ator, maravilhoso ator, talvez a melhor escolha desse elenco todo, eu diria que é ele, tá? A Margot Robbie também, acho que vai ser um excelente Soulstorm, caso isso se confirme. David Diggs, é como eu disse, né, um cara não muito famoso, mas tem um timing de comédia muito bom, que vai entrar, eu acho, muito bem no aspecto diferente que tem aqui dentro dessa escalação. Eu estou curioso para ver, não só como é que vai ser o design, mas como eles vão usar a figura do David Diggs antes de ser o Coisa, se isso vai aparecer. E aí tem o Paul Mescal. O Paul Mescal sempre foi um nome muito esquisito para mim aqui como o Jon Storm. O Jon Storm é aquele personagem, né, o tocho humano, que ele é mais descoladão, ele é mais o adolescente, não é adolescente, mas ele é o jovem adulto, mais piadista e tudo mais. E o Paul Mescal não tem muito esse estilo nos papéis que ele fez, não tem. O After Son, por exemplo, que é o grande filme dele, assim, que explodiu o nome do Paul Mescal, ele faz o pai de uma garota, tipo um pai passando por depressão e tudo mais. Ainda que ele claramente tenha um carisma e um timing cômico bom, é um ator com um nível dramático muito diferente do que a gente está acostumado a ver para um personagem como esse. porque diferente do Adam Driver e da Margot Robbie, que já passaram por papéis muito diferentes, o Paul Mescal, por enquanto, na minha opinião, vai ser um grande desafio para ele isso, sabe? Mas ele é um grande ator e vai ser o nome que você provavelmente vai mais ver, assim, um dos, que você mais vai ver nos próximos dois, três anos e ele vai ser o nosso Jon Storm, pelo visto, né? A gente, eu acho que esse elenco deve estar muito próximo de assinar. O David Diggs é outro cara que é de casa porque está em Hamilton e também está em Pequena Sereia, então existe aí essa chance muito boa e que eu acho que é um baita elenco, tá, gente? Eu nunca gostei da ideia da Mila Kunis, achava sempre, tipo, uma parada completamente nada a ver. O Seth Rogen como coisa, eu até entendo, seria legal, a silência judaica também, mas eu não ia curtir muito porque eu acho que o humor do Seth Rogen funciona muito quando o limite é imposto por ele mesmo e não necessariamente pela Disney, seria um cara muito complicado de trabalhar ali, então eu acho ótimo esse elenco, tá? E pra lembrar pra vocês sobre o roteiro desse filme, como que eles, qual seria a história do Quarteto Fantástico? A gente não tem a confirmação de como, né, oficial do que a Disney vai contar, porém, existe aqui uma coisa oficial, não será um filme de origem e hoje os boatos dão conta de que vai ser um filme de época, quase, porque eles passarem na década de 60, 70, quando o Quarteto Fantástico foi formado lá, na mesma época onde o Scott Lang, não, o Hank Pym e a Janet Van Dyne estavam começando a fazer os projetos do Homem-Formiga. Naquela época, o Reed Richards e o Quarteto Fantástico existiu e meio que ficou perdido numa zona negativa ou no Reino Quântico. E aí eles apareceriam nos dias de hoje, pós-Ultimato, né? E você acompanharia esses dois momentos, assim, do filme, da história deles. Eles tentando se adequar ao Novo Mundo e eles voltariam também pra você entender como é que foi antes e tudo mais. E existe o boato de que o Galactus vai ser um dos vilões desse filme e que o Surfista Prateado também apareceria. Nomes como Denzel Washington, Keanu Reeves, Liam Neeson já foram especulados pra viver esses vilões aqui, mas esses aí estão muito longe de qualquer tipo de confirmação porque nem esses insiders estão dando nomes. O que dá pra dizer, gente, com isso tudo é o seguinte, pelo visto a gente já tem o nosso Quarteto Fantástico e ele conta com alguns dos atores mais importantes que existem em Hollywood hoje, sabe? Que é Margot Robbie, Adam Driver, David Diggs e o Paul Mescal. Isso é assim, sem dúvida nenhuma dá pra afirmar isso, que a Disney, se fechar isso mesmo, vai conseguir fazer algo que eu julgava muito improvável porque eu achei que eles iam trazer atores muito menos conhecidos. Rostos como o do Adam Driver e da Margot Robbie, ainda que não sejam grandissíssimas estrelas, né, do tipo de um Brad Pitt, de um Tom Cruise, de um Will Smith e um do The Rock, eles são muito, eles são o mesmo nível que a gente viu o Benedict Cumberbatch ser usado pra ser o Doutor Estranho, que era aquele cara que você já olhava antes e falava, bicho, ele tem que ser o Doutor Estranho, porque ele é a cara, e aí ele foi anunciado, sabe? Foi quando a Brie Larson foi anunciada pra ser a Capitã Marvel, ela já tinha sido indicada ao Oscar, foi quando o Mahershala Ali foi escolhido pra ser o Blade, a Disney agora tá trabalhando nesse nível de ator, e eu acho que pro Quarteto Fantástico não poderia ser nem mais nem menos, porque é a família mais importante que existe dentro da Marvel. Deixa nos comentários aí o que você acha dessas escolhas, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!